Música Canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com o Deus e os Orixás 6. Simpatias para Nossa Senhora Aparecida Primeira, simpatia Simpatia para receber uma graça Lembre-se, ó Bondosa Virgem Mãe Aparecida, que nunca ouviu falar que alguém que se refugiou sob sua proteção, pediu sua ajuda, é foi abandonado por você Estou emocionada, porque recorro a você com a mesma confiança, Mãe do Filho de Deus, mas me respeito Ó, minha boa e doce Mãe de Aparecida, eu te peço esta graça, peça com muita fé e confie na graça que você deseja Faça oração assim que acordar e reze três vezes o Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai Segunda, simpatia Simpatia para pedir saúde e prosperidade Para aqueles que estão lutando com problemas de saúde ou dinheiro, essa simpatia deve ser lançado no sábado às 17 horas ou 12 de outubro Parta uma mão ao meio Coloque cinco moedas de 25 centavos no lado esquerdo e cubra-as com bastante mel Deixe no jardim florido e reze cinco Ave Marias em honra a Nossa Senhora Aparecida para fazer o pedido A outra metade pode ser consumida normalmente Terceira, simpatia Simpatia para conquistar a simpatia da sogra Para melhorar as relações com a sogra Amai um metro de fita rosa em volta dos pés da imagem da Virgem Maria e peça a sua sogra para compartilhar seus sentimentos com vocês Rezar diante da imagem de Santa Maria durante nove dias, sempre às 18 horas Quarta, simpatia Simpatia para engravidar no mês desejado Mães e pais que desejam conceber podem fazer um pedido especial ao santo Escreva o mês em que deseja engravidar em uma folha de papel em branco Vá até a igreja e coloque este papel aos pés de Nossa Senhora Aparecida Ore por misericórdia todos os dias até que seu pedido seja atendido Quinta, simpatia Simpatia para ter felicidade sempre Acenda uma vela rosa em um prato e coloque-a aos pés da estátua de Nossa Senhora Aparecida Faça uma oração ao santo e peça que a sorte sempre chegue até você Embrulhe os restos da vela em papel rosa e guarde o pacote numa gaveta de casa pelo tempo que quiser Lave e use a prato como de costume Sexta, simpatia Simpatia para melhorar o humor Coloque 3 litros de água fervente, sal e uma gema em um objeto pessoal, ouro ou prata, em uma panela Tenha cuidado para não se machucar Deixe a panela intacta em seu quarto por 3 horas Após isso, retire o objeto e despeje o preparado do pescoço para baixo durante o banho diário e reze a Nossa Senhora Aparecida Ao sair do banho, acenda uma vela branca no prato e espere até que queime pela metade Embrulhe o que sobrou da vela em papel branco e jogue no lixo Use o item como um amuleto Lave e use a panela e o prato como de costume Inscreva-se no canal e deixe o seu like Compartilhe esse vídeo com um amigo para ajudar o canal a levar a palavra de Deus e dos orixás para todo o Brasil Inscreva-se no canal e deixe-se 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 no canal e deixe